Terminou o prazo dado pela prefeitura para que o movimento Ocupemos Los Angeles deixe as ruas. Os indignados resistem diante da violência policial. Centenas de pessoas se mobilizaram durante a madrugada desta segunda-feira pelo centro de Los Angeles. O movimento protesta contra o atual sistema financeiro que explora a classe trabalhadora do país. Mesmo com a forte presença da polícia, mais de 400 barracas continuam montadas nos arredores do City Hall.